Boiakoyembera Yahweh Boiakobinela Yahweh Yesu wa selisi nyongona nganyoso Yesu wa zalimokonji inabakonji Lelona sengi marsia batela kondi maranga Aleluya ke mbona Yahweh Aleluya ke mbona Yahweh Mzambera mguya mwongonga Mzambera pika mwabombandeko Mzambé mon eme Mzambé wa bolingu Asa la kilola Asa limokili Jésus le tout puissant Aleluya ke mbona Yahweh !Zambé Nganye Kwenye Zambé Mbona Eu vou cantar o eterno Tanto que eu viverei Eu celebrar o nome Tanto que eu existerei Vocês todos sinceros Vem exaltar o nome Você é, você é Você é o Deus todo o tempo Quem pode eu te conviver Oh, meu Deus Você é meu Deus Você é meu Deus Você é meu Deus Como o mundo Você é meu Deus 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 Mishama siya utumbe, utumbe Yeswa telemine kukke ya motema Kobeta yo fungola Koko, koko koko yo yo Kukoko ye, koko koko mama Yeswa telemine kukke ya motema Kobeta yo fungola, fungola la ye Kwa ni habile, amoni muho Kumama, masiya Kumama na yo, masiya Yeswe Su kiyote, susunanito koyembe la yo Kumama na yo Kumama, yawe Kumama, masiya Kumama na yo, masiya Yeswe Kumama, masiya Yeswe Kumama, masiya Yeswe Kumama, masiya Yeswe Kumama, damahi Yeswe Kumama, ministry Kumama, masiya Yeswe Tala bayi na kule Kokekse di laske Amor, amores! Ama yangu, kuna lola mame, kata danse mame Hamondi mina Yesu, kata danse wow Mwana mzame, kina watu, kina kina Nulabe takatolo, nasana mzame nalala Nulabe takatolo, mzame namosepa kona Nulabe takatolo, nasana mzame nalala Nulabe takatolo, zama matani pa kona Nulabe takatolo, zama matani pa kona Nulabe takatolo, nasana mzame nalala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho